Essa é Uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso Ame mais Aproxima Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso Por isso Ame mais Aproxima Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Por isso Ame mais Por isso Ame mais O que mais Ame mais Ouça mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Mas Não sabemos Quanto tempo temos Fazem mais Pois não sabemos Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Quando essa canção nasceu Ela nasceu Da perda Nem sempre na vida a gente consegue manter Todos aqueles que a gente ama Nem sempre durante a nossa vida A gente por mais que faça Por mais que deixe de fazer Por mais que faça Por mais que revire o mundo Nós não teremos a capacidade De transformar pessoas em seres eternos Mas poderemos sim, sempre Eternizar pessoas dentro de nós Quando cada pedacinho de alguém Continuar existindo em nós Quando cada pedacinho Ainda for encontrado Quando a gente procurar Ou durante a rotina Durante o cotidiano Durante os momentos Se nós conseguimos encontrar pessoas em nós Se nós conseguimos entender Que habita em nós Alguém que amamos Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena ter entregue Uma vida toda Valeu a pena ter doado uma vida Valeu a pena ter se esforçado Valeu a pena Valeu a pena Eu não consigo esquecer Já que a live fala Já que essa noite fala Desses oito anos Há uns dois anos Eu estive na Canção Nova E chegando lá Pra um show Uma mulher Me encontrou Saindo do ônibus Chorando E apresentou o braço Você já deve ter visto isso No Youtube Talvez Ela tinha uma tatuagem Parecia uma tatuagem Parecia uma cartinha de criança E acredite Era mesmo Era uma cartinha da sua filha Ela disse Tiago A minha filha gostava muito de você A minha filha gostava muito de você Eu até brinquei com ela Deve ser por causa do tamanho, né? E ela começou a A conhecer mais Das músicas Do trabalho A partir da sua filha Mas cortou meu coração Quando ela disse Que a sua filha havia falecido E ela estava ali naquele dia Pra assistir aquele show Pra homenagear a sua filha Que não existe mais nesse mundo Mas que gravou no coração da sua mãe O amor Aquela tatuagem Daqueles coraçõezinhos Daquele nome escrito Todo errado Todo torto Foi a última cartinha Que a sua Que a filha daquela senhora Escreveu Antes de falecer E ela tatuou no braço Eu quero dizer a você Talvez você até perguntar O que é que a gente está tatuando No coração das pessoas O que é que a gente está deixando Pra elas E o que a gente está esperando Delas Nós não temos o tempo todo Nós não temos a vida toda Nós temos uma vida inteira Dentro do agora Eu cheguei à conclusão Depois de estudar bastante Depois de olhar pra mim Pra situações que acontecem na minha vida Cheguei à conclusão Que você pode até Não concordar Mas pra mim Não Existe Futuro Isso não é pessimismo não O passado existiu O presente está acontecendo Mas o futuro não existe Porque até mesmo amanhã Amanhã é domingo né A gente está planejando na casa de alguém Almoçar com a avó Com o tio Com a mãe Se o amanhã chegar Ele passa De futuro Pra presente Não existe Futuro Existe desejo Projeto Existe vontade De que algo aconteça mais Mesmo quando estiver acontecendo Deixa de ser Futuro Pra ser presente Seja presente E abra os presentes Que você tem As pessoas que você ama As pessoas que Deus colocou Na sua vida A gente não vale muito Neste mundo As pessoas mentem Pra gente As pessoas Machucam o nosso coração Mesmo assim A gente precisa Continuar Se você tem Sentido Se sentido Sem forças Nesta quarentena Que parece Que não vai acabar Quero dizer a você O amanhã Não é nosso E o amanhã Não existe Ressignifique A sua vida Hoje E vai valer A pena existir Pense demais No amanhã Pense demais Na vacina E a nossa vida Vai se resumir Em tristeza Não temos Tudo O que esperamos Hoje Mas podemos Ter Tudo O que já é nosso E que a gente Joga fora Sem mais Nem menos Tá sentado Na sala Olha pro lado Isso aí É o que você tem Esposa Olha pro teu marido Agora Fala assim Não é muito Mas é o que eu tenho O marido Olha pra ela Fala assim Ela é meio Chatinha mesmo Mas é o que você tem Olha pro filho Brincando Subindo na parede Sai daí Moleque Que bom que ele Tá lá Pendurado na parede Ele tá aí Mas inevitavelmente Um dia Pode não estar Não vai depender De nós Só vai depender E só vai ficar eterno Em nossos corações Aquilo que a gente viveu Aquilo que a gente vive Aquilo que a gente tem Torne o seu futuro Inesquecível Com este presente Sendo vivido De maneira Impressionante Viva hoje Menino Perde tempo não Ó É agora É agora a hora Ah o que passou Tá me machucando tanto Mas deixa Passou O que não tem remédio Remediado está Resolve isso Continua Vale a pena Vale a pena Vale a pena Você é especial Você é especial E eu queria Chamar a galera toda aqui Pra gente Com toda a nossa força Tocar e cantar agora E você aí de casa Vai cantar e tocar comigo Se você puder Como você tá em casa mesmo Abraça as pessoas que você ama Que estão aí do seu lado E canta juntinho com elas Vale a pena Vale a pena Vale a pena entender isso Amanhã não interessa Ontem também já foi Mas agora estamos aqui Então canta 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 Por isso Por isso O animais Vai Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Canta o animais Canta o animais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida Mais uma vez Mais uma vez Solta a voz Vai Por isso O animais Canta aí Vai Quanto tempo temos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale a pena lembrar Que a vida Vale a pena lembrar Que a vida Vale a pena lembrar Mais uma vez De uma Amém